O TUDOS! O TUDOS! Hum, Pateta só tem a calda de chocolate. Nós temos um Mickey Objeto que vai nos ajudar a terminar a receita? A caixa de leite! Isso! Leite mais calda de chocolate faz leite com chocolate. Está na mão! Que maravilha de ação! Agora, vamos fazer leite com chocolate o bastante para todos nós! O leite com chocolate está pronto! Vem cá, Passarinho Cuco! Cuco! Delicioso! Ah, eu adorei! Tem gosto de chocolate! Cuco! O Cuco gostou do leite com chocolate do Pateta! É um pedaço! Cuco! 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 Vamos lá! Vamos ajudar o Donald a pegar o pássaro Cuco! Tic-tuc! Tic-tuc! Temos que consertar o Cu! Tic-tuc! Tic-tuc! Temos que consertar o Cu! Puxa! Donald e o Cuco tem que estar por aqui! Onde eles estão? Eu não consigo pegar esse pássaro! Cuco! 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 Você está vendo o pássaro Cuco em algum lugar? Isso me irrita muito! Mas o Cuco tem que estar aqui! Como é que é? Está vendo o Cuco? Onde? Onde? Onde eu estou vendo? Onde você está vendo o Cuco? Tchau.